Farias, abriu pelo lado direito do gramado lá o Rafinha, pediu a jogada, no costado da zaga, pra Vaguirinho, tá na área, vai cruzar, olha o gol! Igor Pachão! E o gol! Gol! É, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! Que bola metida pelo Rafinha, no costado do zagueiro Matheus Moraes, aí na velocidade do Vaguirinho, ele penetra lá na ponta direita, faz o cruzamento, Aí o cruzamento vem pra dentro da área, aí fecha ele, na inversão de papéis no jogo de hoje!